Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Lucas Jogando, hoje com um videozinho compilado Com o Far Cry 3, um dos melhores Far Crys que eu já joguei, só perde para o 5 Mas isso é tema para outro vídeo Lembrando que são os momentos engraçados, talvez bons e alguns ruins, é lógico Sem mais delongas, bora lá para a gameplay Meu irmão, vocês são cogumelos Abriu Opa, passou um bicho aqui, não passou não Ah não, foi a sombra, foi mal Aí tu me diz Olha, eu sabia que tinha um bicho aqui, cara Jogo de 2012, rapaziada Você liga na potência do bagulho Claro que hoje tem jogo, né Tem mais bonito, mas cara Olha, cara, olha isso, velho Isso aqui é bonito, cara Como é que eu miro os inimigos, velho Caralho, já vacilei pra cacete Me chamaram o reforço, bonito Jogando fino Vou morrer Mano, já começamos morrendo É, eu fiz tudo errado Eu vou com o carro até onde der Porque se eu ir de pé Vai demorar pra cacete A gente vai explodir, rapaz Nossa, vou morrer de novo Puta que pariu, velho Eu me matei com o meu carro, meu irmão Executar os caras desse jeito não tem preço Tudo bom o que eu vou lá Que tem mais Quer outra? Valeu Já era Boa E aquilo ali na frente é um rinoceronte É um búfalo, mas tem um tigre branco Não é um tigre branco, caralho O pessoal vai me matar agora Por que eu falei isso É um tigre branco, mano Real Caralho, é um tigre albino Eu nunca vi isso na minha vida Também eu acho que eu não consegui encarar ele, tá? Ai, ai Ah, ah Vou morrer Ele já me viu, mano Olha, morreu Caralho, é um tigre albino, velho Eu conheço um caminho mais rápido Só não sei se vou terminar vivo Sei lá, mano Tô confuso Ai, ai, ai Morrimos Ai, para de girar Senhor amado Olha, paramos na água Eu me desafiei a conquistar esse acampamento sem ser detectado pelos guardas Bora lá ver se deu certo É, tá aparecendo mais gente Tá, beleza Vamos com calma Tá, vamos abaixadinho Ai, matei Achei que não tinha matado Boa, achei que ele ia me pegar, mano Ah Acabou Olha, um tigre Ai, ai, ai É isso que eu tô falando, ó Maldito Boa Nossa, outro tigre aqui Boa E quando a munição acaba, no meio da trocação de tiro Acabou Acabou a munição Ah, 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 ah Oh, é What a parou Tchau, tchau, tchau. Como eles pensam que eu preciso fazer uma escolha. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você está pronto para morrer por uma vez. Não, não! Jason! Jason! Nossa, mano, olha ali ela, velho. Está tendo um curto-circuito, cara. Ela está em choque. Isso que eu chamo de estar em choque. Alerta de spoiler. Nossa moça está tremendo. Carai, velho, ela está tremendo ainda, irmão. Bugsoft. Ô, Bugsoft, como é que vocês bugam um negócio desse, mano? Uma obra de arte dessa. Olha, cara. Ô, filha. Está faltando fogo aí? Está tremendo? É isso que eu chamo... Ah, parou. Eu chamo de tremer de frio, né? Beleza. Como que eu consegui acertar o cara se mal dava para ver ele na mira? Não chega a bala lá, velho. É muito longe. Olha! Meu irmão! Não dá nem para ver o cara direito, jovem. Eu matei ele. Eu sou foda. Pensa na seguinte situação. Você está lá desmaiado. Aí, do nada, acorda e tem um maluco fazendo tatuagem no teu braço. Ô, do nada, o cara está metendo uma tatuagem no nosso braço, velho. Você não pode. Nunca ignore um carro inimigo cheio de pessoas querendo te matar. Olha! Estou tomando tiro. Os caras estão vindo atrás de mim. Não vai dar para fugir deles. Não vai dar para fugir dos caras, mano. Eu vou morrer. Morri, morri, morri. Não fujam. Ai, não fujam dos caras. Não dá certo. Quando você encontra um urso em Far Cry 3, não existe ateu. Urso! Filho da mãe. Urso é foda, urso é foda. Ixi, urso é foda, urso é foda. Ai, morreu. Cara, ele me deixou sem vida. Olha, ele não me viu. Aneiro. Aneirinho. Aqui tem crocodilo, mano. Certeza que aqui tem crocodilo. Um quadriciclo no meio da floresta. O que podia dar errado? O que? O cara estava virado em tocha completamente, mas ele ignorou o fato só para tentar me encostar e, é claro, eu queimar junto. Mentira que ele vai chegar até em mim. Não, mentira, mentira, mentira. O cara está pegando fogo, velho. Impossível. Caramba, o bicho não morre, não? É um urso, mano. Nossa, essa arma dá bem mais dano. Só aceita. Urso que é difícil de matar. Foi, hein? Fácil. Você é meu favorito. Fácil. Fácil. Fácil de mim. Você está chamando as shots, não é? Isso é o que você está fazendo? Hector. Parece que eu não estou chamando as shots. Então, desmantelar tudo. E... Deixa os keyes abrir do gutter de chão, não é? Espera. Espera. Há um... O que é isso, cara? Você está chamando as shots. Ah. Hector. Boa notí. Aparentemente, estou em cargo. Sim. Não pegue, Keith. Não. Esse cara é doido, velho. Cara, isso é insano, mano. Olha. Porra, mas eu acho que na realidade o cara morre, né? Eu sou grato, certo? E... Eu realmente gostaria de mostrar a minha apreciação. Você sabe? Próximo. Como um homem deveria. Você disse que poderíamos sair. F***! Não, não, não. Na verdade, o que eu disse era... Keith... Eu poderia sair com você, mas você não vai. Nós estamos caminhando por essa porta. Você é o que eu digo que você é. Eu vou te levar, se você quiser. Eu gosto da minha comida rara. E cara... Escroto, mano. Vamos passar a faca nesse arrombado. Morre, filho da mãe. Ai, caralho. Boa. Maldito. Quando você escuta uma explosão, mas não foi você que causou ela. Eita porra. Por uns três meses. Olha, o búfalo tá quebrando tudo, meu irmão. O búfalo tá revoltado. Só de ouvir o barulho dele, a gente já entra em desespero na mesma hora. Que burra é essa? É um tigre, mano. Ai. Nossa, essa arma é pesada, hein. Ai, tem mais um. Não sobrevivi. Nossa, é um casal. Dois, cara. Insanity. É... Fazendo o exato... A mesma... F***ing coisa. Mais e mais de novo. Oh, f***. Tem que mudar. Isso é louco. Mas a primeira vez que alguém me disse isso, eu não sei, eu pensava que eles estavam buscindo. Então, tchau. 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 Eu nunca te contei a definição da insanoidade. Verdade, esse jogo é perfeito. Esse jogo é perfeito. Porra que foda. Um pitbull raivoso, explosões e tiroteio. A combinação perfeita. Ah, tem um maluco de lança-missil ali. Tô ligado agora. Tá maluco, seu maluco? Bora. Pera aí. Só que não é aqui o objetivo, rapaziada. Eu tô perdendo o foco. E é só uma passada. Ai, ai. Não deu, rapaziada. Boa. Eu vou tentar mais stealthzinho agora. Esse ali, ó. Você não pode escutar de mim. Olha, velho. Ele é apelão demais, cara. Morre, seu arrombado. Nossa, velho. Ele é muito apelão. Quer saber? Tu vai ficar vivo aí. Eu vou vazar. Ah, isso. Carrega na frente dele em pé. Bonito. Carrega na frente dele em pé. Vamos lá. Vamos lá. Vasco, vai. Vamos lá, vcs. Com caminhando. Oh. Ombro. É, eu tenho uma vez que não sepiu. Vá. Ah, eu tenho uma vez que o M. É, eu tenho uma vez que o M. Ah. Sim, não tenho um membro. Eu vou te dizer a definição da insanidade. Abrindo o caminho entre as pilhas de corpos. Isso é muito doido, velho, para a época. Olha. No fim das contas eram bem mais corpos do que está mostrando ali, né? Você só tinha uma missão, acertar o tiro. Ah, velho, não acredito, velho, errei o tiro. Puta que foda. Não queima não, filho. Queima. Só faltou queimando a casinha junto, né? Você está gostando da companhia da minha irmã? A companhia da companhia da minha irmã? Não. Ela vai fazer um guerreiro de você. Você está tão foda. Jason. Vamos. Pegue o trigo. Vamos, m****. Pegue o trigo! Vamos me chutar! Me chutar! Me chutar! Me chutar! Citra. Eu ganhei. Eu estou entendendo, boss. Mas se você rompe uma dessas regras... Caralho, torrar o cara. Vivo! Você está na foda até que sua pele se despegue, pôr. Eu não posso conseguir. Vamos lá, vamos lá. Ai, aqui ó. Vai entrar ninguém. Entrar ninguém. Entrar ninguém. Cacete, essa arma é muito boa. Tomei. No meu embalo. Não é ouvido. Você está na foda. Não vai entrar não, filho. Jornal. Perdão. Eles estão nos pern Beyond. Eles estão ultrapassados. Eu não tenho medo. Veja o batalho. Já era. Eu não tenho medo. Ele está na foda. Já era. Não vai entrar não, filho. Pronto! Não dá, mano. Achei que dava, cara. Pra eu meter o louco nessa parte. Foi mal, rapaz. Achei que dava, mas deu louco. Ah, claro. Você joga no meio do fogo, tá certinho. Nossa, mano. Nossa, que raiva de ser burro. Ubisoft. Ubisoft. O cara tá andando pra trás. O cara é o Michael Jackson. Olha. Olha. Têm, têm. Têm, têm. Oh, f***. Riley. Quem é você? O que é seu nome? O que? Seu nome! Riley Brody! Oh, meu Deus. Quem te trouxe para esta isla? Meu irmão. E onde é Jason agora? Onde? Eu não sei. Você acha que você está morto? O que você trabalha para? Eu me perguntou as perguntas. Onde estão os quatro pessoas que ele roubou? Eu não sei. Eu só quero sair daqui. A câmera foi suspensada no loop por 38 segundos. Riley. Jason? Você está vivo. O que é? Você está com ele? Não, eu estou saindo. Ok. Onde está Grant? Ele não está aqui, mas eu estou... 26 segundos. Ok, nós estamos deixando agora. Olha, só faça, ok? Eu posso levar. Só, por favor, promete que você vai voltar de mim, ok? Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Cacete de agulha. Ai, calica. Boa dané. Nossa, ele botou o dedo lá no... Nossa, ele botou o dedo lá no... Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Quem eu se tornou? Não sei. Não sei. Os mesmos guardas! Então, vamos cair um pouco, vamos? Oster? Jason Brody? Qualquer seu nome, deixou minha mente. Quão estúpido você acha que eu sou? Nós devemos continuar jogando. Os jogadores na esquerda, certo? Eu acho que ele está sentindo fora. Ai, morri. Não deu certo. Toma! Nossa, bonito demais. A primeira já não estava bom não? Só para ter certeza, né? Que o cara morreu. Vamos ver se por aqui sai, mano. Nossa, tem gente para cacete, cacete. Nossa, mano. Agora foi pior do que antes. Virei churrasquinho. Ah, mas eu estou na saída. Ah, mano. Cheguei na linha de chegada, velho. E morri. Não, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, Jason. Cara, ele simplesmente não teria mais alma se ele fizesse um negócio desse. Salvar seus amigos. Foda-se a Citra. Perdão quem escolhe a Citra. Não tem como, velho. Não tem como, velho. São os amigos dele, cara. Você vai parar de ser um guerrero, um herói. Jason! O que está acontecendo com você? Ela tenta salvar eu. Ela salvou todos nós. E você vai reclamar a sua amor? Ah! Agora, a Citra. Não tem como, velho. O que está acontecendo com você? Eu amo você. Eu amo você. Citra. Citra, por favor. Não me deixe, por favor. Não me deixe, por favor. Não me deixe, por favor. Não me deixe. Não me deixe, por favor. Não me deixe. Não me deixe. Então é isso, jovens. Esse foi mais um compiladinho aqui no canal. Se você assistiu até aqui, muito obrigado por ter fortalecido o canal aí. Não esquece daquele like maroto. Se não está inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.